Fala galera, boa noite a todos, se inscreva no canal, deixa seu like, deixa sua participação, quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês. Fica aí com o hit do momento, o hit do Segovinha. Segovinha, fica aí com o hit do Segovinha, vou colocar aí pra vocês. Se inscreva no canal, deixa seu like, participa e me segue lá no Instagram, Diego Leonardo Gonçalves. Segovinha, 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 Segovinha. Vamos!